Rolândia é a 59ª zona eleitoral entre os 399 municípios do Paraná. Aqui temos 136 sessões que estão divididas entre os 17 locais de votação. E o Vila Nueva é o maior colégio eleitoral com 6.664 eleitores. E neste domingo, 46.746 rolandenses estarão aptos a votar nas eleições de 2016. Você vai acompanhar durante todo o dia como será a movimentação nos colégios eleitorais. Eu estarei com você ao vivo fazendo entrevistas e publicando matérias especiais com todas as informações em relação às eleições de 2016. E após as 17 horas, assim que fecharem as urnas, nós passaremos a transmitir a contagem dos votos em tempo real, da primeira à última parcial. Voto a voto nas eleições de 2016, você confere aqui no Jornal Manchete. Transcrição e Legendas Pedro Negri